Por que não paras relógio? Não me faças padecer Ela irá para sempre Quando chegue o amanhecer Não vei só tenho esta noite Para viver nosso amor Eu, Badalar, me recorda Que sentirei tanta dor Detenho as horas o relógio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser Eu sem seu amor não sou nada Detenho o tempo de peço Faz esta noite perpétua Para que meu bem não se afaste de mim Para que nunca amanheça Detenho as horas o relógio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser Ela é a luz que ilumina meu ser Eu sem seu amor não sou nada Detenho o tempo de peço Faz esta noite perpétua Para que meu bem não se afaste de mim Para que nunca amanheça Eu sem seu amor não se afaste de mim Eu sem seu amor não se afaste de mim Eu sem seu amor não se afaste de mim